Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Thiago? Thiago, tá me ouvindo? Alô? Alô, tá me ouvindo? Quem tá falando? Você tem que me pagar os 5 mil, não vai pagar? Alô? Você me deve 5 mil, tá me ouvindo? Oi? Thiago, você tá me ouvindo? Quem? É uma coelha. Thiago? Quem tá falando? Você sabe quem tá falando, você me deve 5 mil. Não vai pagar? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Você me deve 5 mil. Você sabe disso. O que que eu comprei? Você vai me pagar? O que que eu comprei seu? Você não comprou nada. Eu é que tenho a sua vida na minha mão. Vai, se eu não comprei nada, como que eu te devo 5 mil? Tem minha vida, tem o quê? Vai deixar a sua vida na minha mão? A minha vida tá na mão de Deus. Por que que você fica enchendo o saco? Por que que você não vem aqui... Por que que você não vem aqui conversar... Por que você não vem conversar pessoalmente? Não tem nada ruim. Por que que vai piorar? Você nem imagina. Você gostou do bom? Você não tem vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na sua cara de fazer aquilo lá. Você não tem vergonha na sua cara de fazer aquilo lá. Você não gostou do bom? Não dá uma? Não comi aquilo lá não. Joguei fora. Nossa, que pena. E a carta? Você gostou da carta? Que carta? A que o meu filho deixou aí pra você. Ah, então é seu filho mesmo, né? Eu vou falar bem a real pra você. Escuta muito bem o que eu vou falar pra você. Se você, ou seja seu filho, ou seja quem for, aparecer aqui na porta da minha casa, vocês vão arrumar pra cabeça. Tô falando pra vocês parar de ficar enchendo o meu saco. Parar de vir aqui. Parar de fazer essas coisas. Me esquece. Eu não devo nem um centavo pra você. Então para de ficar me enchendo o saco. Fechou? Você não faz ideias com quem você tá me enchendo, tia. Você não sabe o que que a sua vida pode se tornar. É. É melhor você pagar logo de uma vez que ficar nisso. É verdade. Eu não quero que ir embora de te procurar. É verdade. Me pagar. É verdade. É melhor eu te pagar, né? Acho que você tá certa mesmo, né? Mas 5 mil não é muito pouco, não? Minha vida vale mais, né? Não, 5 mil. Não, pra mim vale 5 mil. Ah, minha vida vale só 5 mil pra você. É. É um valor justo. Ah, é um valor justo, né? Tá certo. É. É, não tô valendo muita coisa então não, né? Mas vamos fazer o seguinte. É, me passa seu Pix aí, já vou transferir pra você agora. Aí você já encerra esse negócio. Você acha que eu sou boba? Não vai pagar por Pix. Vai ter que pagar em um dinheiro bico. Eita. Mas eu só trabalho com Pix. Não, você vai dar o seu jeito. Eu quero dinheiro. Ah. Deixa eu falar pra você. Você não tem vergonha na cara de ficar ligando pros outros e fazendo esse tipo de coisa? Isso aí é chantagem? Não, não é chantagem. Eu só tô te oferecendo a oportunidade de ter sua vida de um outro. Ah, então eu não tenho vida. Então eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Você tá vivendo de uma forma que você nem imagina. Não, imagina. Eu sei o jeito que eu tô vivendo. É, eu acho que não tá legal, né? É só pagar, Tiago. Você tem esse dinheiro. Paga e tudo acaba. Tem como te passar um cheque pra 30 dias? Não, Tiago. Eu não sou bomba. Eu quero um dinheiro. Tá. Eu vou marcar um lugar e você vai me levar. Não, faz o seguinte. Então faz o seguinte. Vem aqui em casa aqui agora que eu já vou te passar um dinheiro, então. Vem aqui. Aí eu já te passo um dinheiro. Aí a gente já converte e já deixa certo isso. Não. Você vai ficar aí quietinho e esperar eu te ligar de novo. Te passando um lugar onde é que você vai levar o dinheiro. Você vai deixar lá e se eu vou. Mas você não quer o dinheiro? Vem aqui buscar. Eu já te passo um dinheiro. Pergunta se ela não pode fazer um boleto. Não é assim que funciona, Tiago. Ou faz um boleto. Aí eu pago o dinheiro dentro da sua conta. Você consegue fazer uma nota fiscal também de serviço? Você pode me dar esse dinheiro de um jeito ou de outro. Não adianta ficar aqui no campo. Então vem aqui buscar o dinheiro aqui. Eu já vou te pagar agora. Olha, eu vou falar bem real pra você. Escuta muito bem o que eu vou falar pra você. Se você ficar mexendo o saco, um dia eu vou te encontrar. Um dia eu vou saber quem você é. Encontrar você, se eu fiz, vocês vão arrumar pra cabeça, viu? Se eu ver vocês... Escuta muito bem. Se eu ver vocês aqui na porta da minha casa, colocando alguma coisa, você está lascado. Vocês vão se arrepender. Vocês podem ter certeza disso. Não, eu não estou nervoso, não. Eu não estou nervoso. Eu vou te ligar e falar onde é pra você deixar o dinheiro. Ah, então tá. Eu deixo o dinheiro só. E tem mais uma coisa. Ah, tem mais coisa. Dentro do que? Dentro do que? Desligou? Desligou. Olha que desaforada, mano. Ah, essa mãe é muito abusada, velho. Que mãe é abusada, cara. E o que é essa carta? Que é essa carta? Eu não estou sabendo dessa carta, Thiago. Estava eu e a Thaís aqui em casa. A campainha começou a tocar. Aí eu olhei lá pela coisa e tinha um cara ali embaixo, de boné. Um garoto assim, sabe? Sei. Aí a Thaís foi ali pra ver e não estava mais. Aí a Thaís foi na caixinha do correio e tinha um papel lá de fora, sabe? Aham. Aí a Thaís pegou essa carta, era o filho dela, falando assim, você tem que pagar a minha mãe, tem que pagar os 5 mil pra ela, que não sei o quê. Olha, você acha, velho? Ela usa até o filho dela a favor dela. É safado, bando de safado, filho. Bando de safado. Dizendo a porta de cara, tocaram a campainha. Nossa. E eu fui atrás, mas não estava mais. Eu não sei se ele deixou algum carro, alguma moto lá pra esquina, sabe? Aham. E depois correu e foi embora. Olha aí, cara. Thiago, eu pensei em você perguntar pra ela se pode acontecer alguma coisa comigo pra eu ter comido bolo. Mas e se, por mais que não aconteça, ela começar a usar isso de chantagem também? Acho que daí não é uma boa ideia perguntar, né? Ué, pelo jeito, ela nem viu que você comeu bolo, mano. E se fosse pra acontecer alguma coisa de mal, foi a gente que aconteceu, eu acho. Porque você gostou do bolo? Eu falei, eu não comia. Ah, que pena. Ela nem sabe, senão ela tinha falado alguma coisa. É, você não soube essa. Mano, sabe o que é isso aí? É nem o que gosta de se aproveitar da vida, gosta de se aproveitar dos outros, tá ligado? Ela falou que vai me ligar pra me levar esse dinheiro pra ela. Eu vou encontrar essa mulher, mano. Eu vou encontrar essa mulher, eu vou ferrar com a vida dela. Tiago, mas depois daquele voodoo ali, daquele boneco, não aconteceu nada de ruim com você? Você não sentiu nada? Não, tô de boa, filho. Não pegou nada? Aí foi você falar, me deu boa coisa, cara. Tá vendo? Pode ser, pode ser que é uma pessoa só fazendo isso com chantagem, mas pode ser também uma pessoa que sabe fazer realmente o trabalho e aquele voodoo funciona, entendeu? Caralho, começou a trancar minha garganta, pô. Ela falou, ela falou, ela falou que, antes de ligar, você viu a surpresa tendendo o boneco? Surpresa. Então. Será que tem alguma coisinha no boneco, mano? Será que a gente abre ele pra ver? Tem que lá buscar aquele boneco da manhã, né, mano? Eu não reparei não, será que ela pôs alguma coisa lá dentro? Ah, eu também nem fiquei mexendo muito naquilo não, só vi aqueles bons de agulha, que negócio assustador. Galera, essa mulher tá desaforada. Mano, é, eu não sei, eu não sei se eu vou dar um jeito de encontrar ela, ela falar, ah, você tem que vir aqui pra me pagar, talvez eu vou lá pra encontrar ela. O que que você acha, Wesley? Ah, Thiago, véi, não sei, eu acho que você deve abrir aquele boneco pra ver se é alguma coisa lá. Se você não tivesse sentido, se eu estiver normal, não tivesse sentido nada, eu acho que você não deve pagar nada pra ela, mas se você começa a sentir mal alguma coisa porque o negócio já é mais sério, aí se você não pagaria, véi, porque tem coisa que não dá pra brincar. Não, mas eu não vou pagar nada não, rapaz, você acha que eu vou pagar alguma coisa pra ela? Não, mas eu acho que é isso aí, eu acho que eu vou lá buscar aquele boneco e a gente vamos abrir ele pra ver se tem alguma coisa.